Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia. Amanhã o ex-presidente Bolsonaro vai fazer um grande manifesto. Conseguiu, né? Provavelmente vai acontecer. Estão com muito medo lá dentro. Lá dentro, vocês sabem aonde, né? O povo lá está com medo, não do que o povo vai fazer. Porque eles sabem que o povo é ordeiro, que o povo não vai fazer nada. Que o povo que faz esse tipo de coisa são pessoas corretas. Não são igual o pessoalzinho deles lá, né? E que no 8 do 1 ali, a gente sabe que foram black blocs, que foram infiltrados, que fizeram todo aquele movimento. Aí um ou outro acabou entrando na onda, né? Porque pessoas são influenciadas por outras pessoas. Vê um quebrando, vai lá, vou quebrar também. Mas quem fez o movimento, a gente já sabe quem que foi, né? Alguns infiltrados ali sumiram, vazaram e deixaram os bestas lá para... Infelizmente. Vamos lá ver esse vídeo. Vale a pena vocês assistirem até o final. O ato convocado por Jair Bolsonaro para domingo, às 3 horas da tarde, na Avenida Paulista, vai contar com dois trios elétricos. No evento, o ex-presidente promete se defender das acusações de que tem sido alvo nos últimos meses, sem fazer críticas a autoridades e instituições. Mesmo assim, a Polícia Federal terá investigadores disfarçados para monitorar a movimentação e identificar eventuais irregularidades. Segundo a organização, há um compromisso de todos que irão discursar para não atacar nenhuma autoridade. O ato, que será aberto com uma oração da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também terá discursos de governadores, senadores e mais de 100 deputados já confirmaram presença na Avenida Paulista. Hoje, há dois dias do evento, o ex-presidente confirmou, por meio das redes sociais, a realização do ato na capital paulista. Acompanhe. Amigos de todo o Brasil, especial da nossa São Paulo. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Daqui a dois dias, no próximo domingo, às 15 da tarde, o nosso encontro na Paulista. Um ato pacífico pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade, pela nossa família, pelo nosso futuro. Mais uma vez, então, reforço a esse convite. Espero vê-lo, se Deus quiser, no próximo domingo, então, às 3 da tarde, na Paulista. Um abraço a todos. Até lá. E, Ana, se defender das acusações em público para o Brasil e o mundo é um ato significativo, não? É importante, importantíssimo. Até porque não estamos mais em um Estado de Direito como deveria ser. Estamos nesse tal Estado de Direito aí que alguns jornalistas falam e tentam fotografar, os conviscotes, os conviscotes, o happy hour com o presidente Lula e aquilo. O que me preocupa, Adriana, é sempre, usando a palavrinha que eles tanto gostam, a narrativa. No comentário que eu mencionei, que eu estava assistindo dois canais de TV, é impressionante como os jornalistas usam a palavra golpista, golpe, de uma maneira tão leviana, mas tão leviana. Eu fico imaginando o que o Augusto, o Alexandre, anos, anos, janelas aí no jornalismo assistindo essa banalização dos fatos, da verdade. Você ter opinião, claro, todos nós temos nossas opiniões. Agora, fatos são fatos. Você tem que apresentar os fatos para a sua audiência, dar a sua opinião e deixar a audiência decidir, mas a quantidade de vezes que eles usam a palavra golpista, minuta do golpe, a tentativa de golpe, o atentado ao Estado Democrático de Direito através do golpe, os golpistas. É impressionante, Adriana. Então, o presidente Bolsonaro fez todas as ressalvas, não levem cartazes, com ofensas a absolutamente ninguém, nós não queremos confusão, mas o presidente Bolsonaro, e vamos ver se o Flávio Dino vai colocar a Constituição na proteção também desse direito do presidente Bolsonaro de se expressar. por mais que houvesse alguma crítica do presidente Bolsonaro a qualquer instituição, ou dele, ou de qualquer outra pessoa, porque nós cansamos de ouvir ministros, ex-ministros, ex-políticos do PT e de seus partidos satélites falando para fechar o Supremo Tribunal Federal, que tinha que fechar, que atacando as instituições, não apenas atacando verbalmente, mas fisicamente, como foi aquele ataque bárbaro, aquela invasão bárbara, a Câmara dos Deputados. Então, Adriana, o problema é esse. Por mais que o presidente Bolsonaro ande na linha, faça tudo como tem que ser feito, a narrativa do domingo ou da segunda-feira, essa a gente vai ter que esperar para ver o que eles vão dizer, porque com certeza o dedinho golpista da imprensa, golpista, vai aparecer. É, a gente vai acompanhar juntos. E Alexandre, ainda, de acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, teria ameaçado prender Jair Bolsonaro se, durante a manifestação na Paulista, o ex-presidente fizer alguma crítica ao judiciário. Apesar dessa nota e também dos agentes da Polícia Federal infiltrados, Bolsonaro é claro, desde o início, pedindo ato pacífico, não? Bom, deve ser alguma brincadeira, porque o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, diz que é livre a expressão vedado o anonimato, ponto final. Além disso, o inciso 16 diz que todos podem se reunir pacificamente sem armas, ponto final. É o que está escrito na Constituição. Eu não acredito que algum ministro tenha dito isso, porque fica parecendo uma coisa poeril de recreio de grupo escolar, de ameaça. Se você falar do meu pai, da minha mãe, fica uma coisa assim tão rélis, tão pequenininha. Aliás, a Ana me provocou. Ela já mencionou lá atrás, viu dois canais em que eu trabalhei. Eu devo dizer o seguinte, olha, desde o dia em que eu saí, nunca mais vi, para evitar a tentação de criticar o que eu tenho visto. Agora, se eu quiser fazer uma visão genérica dessa história, eu vejo o jornalismo virando coluna social, sem demérito, sem não demérito da coluna social, porque a coluna social é autêntica, ela faz coluna social. Agora, esse tipo de jornalismo aí é falso, porque é uma coluna social disfarçada de jornalismo. Aí ficam discutindo. Só não saiu a marca de uísque, talvez, nessa reportagem a que a Ana se refere. Mas eu queria dizer outra coisa. Depois de certa idade, a gente lembra das coisas. Eu tinha 18 ou 19 anos, acho que era o Agildo Barata que ia fazer um comício em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu conheci as pessoas que iam lá infiltradas para fazer um relatório, para saber se houve agressão, as liberdades, a democracia, etc. Eu estava servindo lá na infantaria. E aí, eu vejo que desde lá até hoje, os órgãos de informação, e a Polícia Federal tem a sua sessão de informação, se infiltram para saber se pode haver perigo ao Estado Brasileiro. É a função deles. É a função ficar lá dentro para fazer relatório, para informar até o Presidente da República, no caso da ABIN, que é útil porque são informações necessárias para o Poder Executivo decidir. Agora, a Polícia Federal lá não é a Polícia Estadual, essa sim é a Polícia Ostensiva, que vai lá para garantir a paz. Agora, a presença de infiltrados, digamos, da Polícia Federal pode ser eficaz também para identificar infiltrados. É uma ação contra infiltração, de contra infiltração. Descobre que alguém está com uma barra de ferro, está com um coquetel molotov, porque ninguém duvida que possa haver infiltrados, porque até hoje se discute a presença de infiltrados e pioneiros nas invasões no 8 de janeiro. Então, eu vejo isso como cumprimento até da função de órgãos de segurança, onde se inclui a Polícia Federal. Mas essa informação de que o ministro do Supremo, informação, acho que poeirilácea, qualquer coisa que disser vai ser preso. Como assim vai ser preso? Se o Supremo sabe, e o Supremo jurou também cumprir e defender a Constituição, a Constituição prevê liberdade de expressão e, no caso, não vai haver anonimato. Então, são coisas que, como a Ana comentou, as narrativas que são impostas nas cabeças das pessoas. Ontem, aliás, anteontem, na quinta-feira, foi ontem, uma pessoa me ligou e disse, ah, que eu estou, finalmente, eu estou descansada, porque não prenderam o Bolsonaro. Como assim você pensou que seria preso na semana de preparação dos atos da Avenida Paulista? Só se alguém queria provocar tumulto, em lugar de uma manifestação pacífica. Então, as pessoas vão acreditando em narrativas, em invenções do pessoal aí que está falsificando o jornalismo. Devia fazer jornalismo, mas está fazendo outra coisa. Augusto. Eu gosto de ler esses textos, que a Alexandre está se referindo. Entre esses textos, eu gosto de ler os que discutem se deve ou não haver manifestação. Por quê? Os jornalistas, sim. É preciso, tem motivo para fazer, então, como se fosse preciso consultar alguém para manifestar o seu pensamento sobre qualquer coisa. sobre qualquer coisa, a menos que você vá pregar alguma ilegalidade. Eu acho que os manifestantes desse domingo têm uma oportunidade rara, rara de dar uma lição dessa turma toda. É seguir a orientação aí que vem sendo repetida. Não entrem em provocações. Não deixem que se hasteiem aquelas bandeiras com a intervenção militar, aquelas mamais. Quem fizer isso é provocador. Quem vier com ofensas a instituições é provocador. Deve ser silenciado imediatamente por manifestantes. Denunciados. Sabe, se afastem. Se afastem deles. Façam poucos discursos e objetivos. Nós queremos a restauração do Estado Democrático de Direito. Nós queremos que os três poderes voltem a funcionar normalmente. Nós não estamos vivendo numa democracia real. Aliás, democracia não precisa de adjetivos. Se eu estou falando democracia real, é porque a atual não é democracia. E não adianta tentar adoçar essa amarga realidade com adjetivos que são pura conversa fiada. Democracia relativa. A democracia não permite tudo. Claro, a lei determina se são juízes de verdade e os ministros do... Se fossem juízes de verdade, os ministros saberiam disso. A lei prevê tudo. E se faltam leis, é com o Congresso que se resolve isso aí. O Supremo, como diz o próprio nome, é judiciário. O judiciário julga. Legislativo, legisla. Executivo, executa. É simples, está na palavra. Agora, vamos dar uma lição a esse pessoal. Uma demonstração pacífica de descontentamento que é generalizado. Vai ser uma manifestação muito grande, que não se empolguem tantos oradores. Sejam objetivos. O que é que nós estamos querendo de volta? A liberdade, o fim do medo. O brasileiro sente medo hoje. E eles se valem disso, esses analistas políticos. O brasileiro, por quê? É uma provocação ao Supremo. O quê? A praça é do povo. A rua é do povo. Isso não é poesia. Não é poesia, não. Há grandes poesias de alguém como Castroóvis. Mas não é poesia, não. É a realidade. É a realidade. É o povo quem manda. E é isso o que o povo deve mostrar. Não estamos satisfeitos. Há muita coisa a ser reparada. Há muito erro a ser corrigido. E é preciso acabar com essa história de tem muito preso, tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Essa frase aí deve ser enterrada em cova rasa e que se cumpra a lei. E, Piotr, fica também essa expectativa justamente, quais serão os efeitos se realmente a Paulista no domingo ficar lotada de pessoas com verde e amarelo apoiando o ato? Mas, independentemente disso, a convocação, e acho que esse é o fato, o ex-presidente repetiu isso à exaustão em defesa do Estado Democrático de Direito. Alguém que chamar isso ou chamá-lo de tentativa de golpe ou de golpista, convenhamos, é de uma má vontade e jornalismo não é, porque jornalismo deveria se ater aos fatos. Mesmo os comentaristas podem, obviamente, que elucubrar seus pensamentos, mas tem que se ater aos fatos, senão está fazendo ficção e não jornalismo. E ficção é fora da realidade. O jornalismo vive da realidade. Com relação ao aspecto aí dessa possibilidade da Polícia Federal ter investigadores disfarçados para monitorar o evento, a única preocupação que tenho é, se for com as funções republicanas dessas entidades de Estado, como fez menção o Alexandre, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é, levando-se em conta o que a gente viu recentemente de ações da Polícia Federal, de quase que um órgão acessório da corte, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, vão fazer o que com essa informação? Quer dizer que se, por exemplo, um cidadão lá dá um grito de guerra qualquer, um cidadão, vai lá, tem uma opinião, que na Constituição é permitido. Você pode ser contra ou a favor de qualquer coisa. É só uma opinião. O Supremo já deixou isso claro em julgamentos anteriores. É uma opinião. Aliás, está no próprio discurso do Alexandre de Moraes lá atrás também. O que a polícia vai fazer? Vai identificar essa pessoa, tirar a foto, descobrir quem é e colocar num daqueles inquéritos? Ou simplesmente vai ver assim? Não, foi só uma manifestação ali fortuita, típico caso de uma manifestação popular. Porque uma coisa é o que a pessoa diz, a outra coisa é o que ela engendra fazer. e o que ela consegue fazer, com que ajuda, com que dimensão, dada a lógica da proporcionalidade que a justiça tem que ter para poder julgar um ato. Porque nós estamos vendo ali, a gente viu que agora a Defensoria Pública está auxiliando aquele cidadão que estava vendendo, o ambulante que ia vender coisas ali na frente dos quartéis. Ele foi... Bom, pessoal, é isso aí. Não saia sem deixar aquele like, né? Quero desejar também a todos vocês já um excelente final de semana, um excelente sábado, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E que venha trazer paz ao nosso país. Venha trazer paz àqueles pessoas que estão... Não tem como, né? É difícil, mas... Aquelas pessoas que estão de refém lá... Naquela... Parada lá, que eu não gosto nem de falar o nome. Aonde o barbudo insiste em dizer... Que aqueles maladiçoados... São inocentes, são os bonzinhos. Os malditos que estão com o criancinha lá. Bonzinho, tadinho deles. Cara, é outro assunto, mas me veio, né? É... Nossa... Dá pra imaginar que tem pessoa lá... Como refém e criança, cara. Criança que não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe cadê o pai, cadê a mãe. Sem entender por que motivo ela está lá. Isso daí é uma crueldade. Um nível... Assim da gente não conseguir imaginar... O nível de crueldade... Que uma pessoa pode chegar, né? Uma pessoa pode ser muito cruel. Muito cruel. Ao nível de não olhar... Que ali do outro lado está uma pessoa igual a ela, né? Não vê aqui... Pra... Pra esse tipo de pessoa... Aquela outra pessoa... É como se fosse uma formiga... Uma mosca... Que ela... Vai lá... Faz o que quer... Sem nenhum remorso... Sem nenhum sentimento... Toda vez que eu imagino a cena na minha cabeça... Isso sem ver vídeos, né? Só de eu imaginar a cena na minha cabeça... Já... Já dá uma... Uma dor tremenda, né? E só de pensar... Que esse cara aí... Defende esse povo... Que tem um monte de retardado... Levantando a bandeirinha daqueles povos lá... Daqueles caras, né? Levantando a bandeira daqueles caras... Dizendo como se eles fossem inocentes... Tipo... São bando de traíra, né? Bando de... Canalha... De lixo... Que não dá pra... Pra... Pra engolir, velho... Mas... Fazer o que, né? Governo Lula... Celebrou queda... De mortes de Yanomamis... Em 2023... Antes... De dados completos saírem... Balanço oficial mostra o contrário... Gente... É o seguinte... Aquele canal... Mostra... Que... O Barbudo quer... Certo? Se tem um canal que mostra o que o Barbudo... Quer que seja mostrado... Ele pode falar que... O pacote de arroz está 20 reais... Que aquele canal lá vai mostrar que está 20... Aí os militantes vão olhar... Nossa, em todo lugar está 20 reais... Só aqui que está... Só aqui que está 40, né? Nós não... Mas em todo lugar... É só aqui... Esse mercado aqui deve ser de algum bolsonarista... É assim que funciona... É assim que funciona a mente desse pessoal... Né? Infelizmente... É assim... É uma... É... Estou rindo aqui... Mas o negócio é sério... Eles acreditam... Demais no que aquele povo fala... Aquele povo ali pode fazer... O que pode cagar na boca deles... Que eles vão engolir... Eles são... Surreal... 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 Né? Não é à toa... Que eles são chamados de Ion, né? Não é à toa, né? Então... Infelizmente... Os dados... Foram passados... Os dados verdadeiros... É diferente dos dados... Que o que o Barbudinho fala... Mestre da mentira vai falar a verdade... Mas... Mas... Rapaz... Ainda vai, né? Bom, pessoal... Eu fico por aqui... Não saia sem deixar o seu like... Se você ainda não é inscrito... Se puder dar essa ajuda aí pra gente... Se inscreva no canal... Acione também o sino... E até mais!